Eu vejo alguns jogadores comentando aqui no game sobre o Solvente de Cristais, que só pode gastar ou é mais interessante você gastar se tiver em level alto, a partir do level 40, do level 50, porque vai melhorar os seus drops e aí você vai gastar aqui o seu overplate pra ter uns drops melhores. E se eu falar pra vocês agora que não é assim, te ensinaram errado. É, então vou comentar com vocês que é indiferente no momento que você vai gastar o seu Solvente de Cristais, o problema não é quando você vai gastar, o lance é como você vai gastar. Isso aí tem uma boa diferença e agora vamos bater papo sobre isso, né, que vocês vão ver que não tem problema algum você gastar desde que você gaste sabiamente. E aí eu vou dar a calma pra vocês de como gastar sabiamente também, mas se você quiser guardar para o melhor momento, vou te falar o porquê que a galera também fala e qual que é a vantagem de você guardar também. Então sejam todos bem-vindos ao mais do canal do Nenji. Wiffering Waves, né, pegando aquela vibe que eu já trouxe aqui também de bate-papo, referente a esse conteúdo aqui, o que que é melhor? Mareia Radiante ou pegar uma cópia do personagem, ou seja, um sumo ou cópia de personagem. Se vocês não viram esse vídeo também, que é de bate-papo, né, mais ou menos como esse daqui mais contraído, vou deixar aí nos cargos porque também não tem um melhor ou pior, depende do que que você vai fazer na sua conta. Então beleza, vamos lá, é, estamos recebendo aqui, né, ainda uma bomba, né, mais 20, pô, isso aqui é muito bom. Deixa eu reclamar aqui também, né, reclamei tudo ali, peguei os outros aqui, não, não peguei. E o que que acontece? Vou até estrear aqui os meus 10 primeiros sumos do Bane de Arma, vamos ver se eu pego a espada do Juan aí, vamos ver. Mas enfim, é, vamos falar qual que é a vantagem, né, que eu separei aqui alguns tópicos no meu bloquinho de notas pra bater papo aqui com vocês. Então como já disse pra vocês, o lance é, e quais são as vantagens de você gastar aqui o solvente de cristal? É, no caso, quando você gasta ele, a gente vai ter o benefício de como se a gente estivesse gastando aí as overplates, que é aí a nossa estamina. Vamos ganhar XP e também vamos aprimorar a conta. E isso acelera a nossa progressão do game, que a gente vai upar mais personagens e tal, e a gente vai acelerar mais o nosso endgame. Afinal de contas, a gente tá evoluindo o nível de união da nossa conta, consequentemente também, a gente tá ficando mais próximos aí do level máximo do nível de conta. Que eu não sei se aqui vai ser level 70, né, nível de conta, enfim. A única dica que eu digo pra vocês é, gaste antes de chegar no level máximo de conta, beleza? Se for level 70, gaste antes. Então, é isso aí, é a cal pra vocês. Mas eu acho que vai ter o level 80 aqui, né, porque a gente tem esse pacote aqui, ó, que a gente vai receber ao atingir o level 80. Então, deve ser até o level 80 de conta. Então, olha só, você tem muito tempo, tem uma janela aí absurda de meses, provavelmente, até chegarmos aí no level 80. Então, vamos pra valores hipotéticos aqui, porque a gente ganha XP por diários, que é uma boa quantidade de XP. Mas vamos falar agora só do XP de estamina, né, dos nossos, aqui como é que chama, placas onduladas. O que acontece? Pra cada 4 cristais aqui, a gente ganha 240 de ondas de estamina. Vamos colocar aqui, estamina. Ou seja, um dia de farm que você tem a cada 4 cristais que você pegar aqui e gastar na sua conta, ok? Então, faz de conta que daqui 5 dias eu atingiria o próximo level, né, usando aqui as minhas ondas, esperando que elas sejam recuperadas na minha estamina diariamente. Qual é a diferença do level, por exemplo, do 29 para o 30? Eu poderia muito bem gastar exatamente o equivalente a 5 dias, que vai dar vezes 4, né, então vai ser 20 de cristais, e eu já anteciparia esse meu próximo level, do 29 para o 30. Já teria aí o do up melhor, obviamente, e eu antecipei 5 dias. A diferença é, se você gastar os seus cristais aqui, você vai estar antecipando o tempo que você está jogando. Então, ao invés de você esperar gerar aqui a sua estamina, você vai estar antecipando aquela estamina que você iria aguardar. É tipo isso. Eu não piorei e nem melhorei minha conta, eu apenas antecipei 5 dias. Ao invés de eu ficar 5 dias sem fazer nada, só logando e tal, e fazendo o que eu tenho que fazer diariamente, eu já antecipei pelo menos o próximo level. É literalmente isso. O que eu falei para vocês anteriormente nesse vídeo serve para eu antecipar o meu endgame. E aí eu farmei meu XP, farmei ali a minha ascensão do meu personagem e por aí vai. Ah, né, mas não seria muito mais interessante eu aguardar os 5 dias para que aí eu gaste, por exemplo, do level, muitos falam 40, né, a galera é cismada no 40. Então, 39, 40, pegando o mesmo exemplo dos 5 dias. Então, seria muito mais interessante eu aguardar os 5 dias, beleza, para aí melhorar o meu drop. E aí eu gastar os cristais, né, os 20 cristais que você gastou aí antecipado, o cálculo é o mesmo. Se eu agora gastar os 20 cristais para gerar lá os meus 5 dias antecipados, o que eu vou gerar daqui 5 dias é a mesma coisa que eu já consumi de cristais. Entendeu? Eu só antecipei. Então, é indiferente se eu vou gastar no level 20, se eu vou gastar no level 30, no level 35, no level 79, no level 80, aí não tem. Se o level 80 for o level máximo, a gente não ganha mais XP de união. Então, na verdade, você não antecipou o level aí ao usar os cristais, tá certo? É a única situação que eu não vejo vantagem, né, guardar para chegar no level 80. Isso vai demorar muita coisa e possivelmente vocês não devem aguardar esse momento, porque eu sei que de tanto que a galera fala assim, espera o level 40, espera o level 50, vocês vão gastar tudo, mas não é esse o B.O. Mas eu vou falar agora algumas dicas para vocês, para vocês avaliarem se realmente vale gastar agora ou não. Por exemplo, a gente está agora no início do game, beleza? A gente faz muitas nubis, a gente upa personagens que a gente depois não vai querer jogar depois, a gente upa uns ecos e os ecos é horríveis. Eu não recomendo você gastar, por exemplo, com eco. Eco é uma coisa muito endgame e muito flopada, então não vale a pena você gastar com eco. E qual que é o lance? Do você esperar, você vai ter uma vantagem, você vai ter uma visão mais macro do game, você vai saber do que que realmente o jogo está precisando de você. Então, se você upa um personagem que depois você não quer, por exemplo, eu vou upar aqui o meu Dian, depois vou upar o meu Prota e a minha, esqueci o nome dela, a Baizy. Eu parei de upar a minha Baizy, a minha e-pare principal aqui, eu parei de upar a Baizy. Eu estou esperando a minha Verina. Não, eu estou esperando chegar no level 35, porque eu já vou pegar a minha Verina no garantido, que é o que eu coloquei aqui no meu banner de seleção, tá certo? Então, até hoje eu não tenho a Verina por causa disso. Então, ela está no banner de seleção e peguei outros dois DPS para fazer vídeo aí para vocês também. E o que acontece? Então, sabendo que eu vou pegar a Verina daqui alguns dias, para que que eu vou upar a Baizy? Não que isso seja a regra, apenas alguma estratégia que eu estou utilizando. Porque se eu upar a Verina e gastar recurso na Baizy, talvez lá na frente eu nem use minha Baizy. Eu não sei. A Baizy ainda é uma incógnita. O que que eu vou fazer com ela? Entende? Talvez eu possa upar a Baizy hoje, ficar gastando os meus cristais para upar um personagem que talvez eu vou descartar nos próximos dias. E quanto mais você atrasa o progresso da sua conta, no caso, não usar os cristais, uma visão mais ampla do endgame você vai ter. Ah, eu preciso é desses personagens. É esses que eu vou investir. Óbvio que eu peguei vários personagens aqui, meio lero lero, para trazer conteúdo para vocês. Então, tem esse lance que não é um... Eu vou upar todos os personagens, porque eu pretendo ter todos os personagens para trazer um conteúdo para vocês, igual vocês já estão vendo aí a análise de todos os personagens, minhas primeiras impressões. Gameplay já tem aí 12 personagens, se não me engano, que eu já postei. Está faltando aí mais ou menos uns 5 personagens para eu fechar todos aqui, né? Fora a E-Link já vai chegar essa semana também. Então, tem esse lance. Se você atrasar, você vai ter mais essa perspicácia, mais essa malícia do que se talvez você ainda não entende como é o endgame do game, você ainda poderá upar alguns personagens errados e gastar os seus cristais, que o seu XP fica. Você vai evoluir ali na sua conta, porque você vai ganhar o SXP de união. Mas aquele investimento no personagem errado, você vai ter que aguardar. Lembra dos 5 dias que eu estou falando esse tempo todo? Faz de conta que foi 5 dias para eu upar minha base até o level 80. Peguei um personagem novo? Estou hypado para jogar com esse personagem novo? Estou querendo jogar com a Jin Si, Shang Li, lançou o Scar. O que eu vou ter que fazer? Nossa, eu não tenho mais cristais. Vou ter que esperar 5, 6 dias para upar esse personagem novo. Então, qual é a calça que eu estou querendo resumir aqui para vocês? Que não é, literalmente, você esperar o level 40 ou o level 50. E sim, esperar o momento que você já tem uma visão macro do jogo e saber do que você tem na sua conta, que você pode melhorar ainda mais o seu desempenho perante aos desafios que o jogo tem. Você também pode gastar tudo aleatório para todos os personagens e deixar a conta aí com a dificuldade de nível hard. Está tudo bem também, mas se você está pensando aí no conteúdo endgame visando toda a sua evolução, você está escolhendo os personagens sabiamente para o endgame aí sim, você tem que avaliar esse tipo de estratégia para você não upar errado porque a gente sabe que upar personagem aqui é bem moroso, né? A gente já tem aí mais de uma semana e até hoje ninguém está aí. Level 80, obviamente, os drops vão melhorar na medida que a gente vai melhorar aí a união nossa do game, né? o nosso nível de conta, mas de qualquer forma a gente sabe também que upar personagem para o level máximo não vai acontecer. Ah, peguei um banner novo, vou deixar ele já full level, full arma, full ressonâncias em um dia. Isso possivelmente vai demorar uma semana ou até mais. Então, por exemplo, eu estou no level 32, ok? O que que acontece? Eu estou querendo pegar a verina. Aí, o que que acontece? Eu não tenho XP para evoluir minha verina, eu não tenho, no caso, as ressonâncias, né? Para evoluir minha verina, eu vou esperar sete dias para melhorar minha verina se eu já tenho os cristais. Eu vou gastar meus cristais assim que eu pegar minha verina, caso eu pegue a minha E-Lin, com certeza eu vou gastar aí os meus cristais para já jogar aí no primeiro dia com elas. E depois que eu upar elas, deixar lá no nível, né? Dos meus personagens, atualmente eu estou no level 60, deixei a verina e a E-Lin no level 60, parei de gastar meus cristais. Vou guardar para algum momento que tenha mais urgência. Por que que eu não vou sair o pano vários personagens? Como eu já disse para vocês, eu não sei como que vai ser o conteúdo endgame aqui. Eu não sei quais os personagens, eu ainda estou testando personagens, estou ainda avaliando quais serão as equipes. Aí, se eu não pegar a E-Lin, eu terei, eu não farei uma equipe com ela. Mas se eu pegar a E-Lin, eu vou fazer uma equipe com ela. Saca? Então, o lance é que eu vou gastar com a verina, vou gastar com a E-Lin, caso eu pegue ela. E está tudo bem, eu não estou fazendo uma jogada errada só porque eu não estou no level 40, eu não estou no level 50, eu não estou no level 60, que os doops vão melhorar. Eu só estou antecipando o farm, que seria gerado de alguns dias. Ele iria ser gerado de qualquer forma, eu aguardando 5 dias ou gastando agora. Então, o que eu passo para vocês é que só tenha cautela. Tem que ocupar com sabedoria, né? Se você está pensando aí no melhor aproveitamento e não desperdício de recursos aqui da sua conta. Igual eu estou planejando aqui com a Baizy, deixando ela um pouquinho de stand-by. Estou tentando jogar com dois personagens aqui na minha conta. E quando o bicho pega, eu dou uma corrida e curo lá apenas 500, 700 de PV que a minha Baizy cura. até chegar a minha Alverina. Inclusive, deixa eu pegar aqui, né? Mais uns pacotinhos aqui da tenda, né? Deixa eu zerar esses recursos aqui. Então, a qual é essa? Então, não é quando você vai gastar. Não é tal level que você vai gastar. É como você gastar. Você tem que otimizar o gasto e a minha indicação não é você tem que esperar tal level e sim, tenha segurança que esse é o momento certo para você gastar. Porque até mesmo, se você upa um personagem errado, o que gasta muitos dias, upa o ECA errado, o que vai acontecer? Sua conta não vai ficar forte o suficiente para fazer alguns desafios e aí você vai perder recompensas. E o lance de você, talvez, gastar os cristais também antecipado, você já tendo certeza que aquele realmente é um investimento mais seguro, por exemplo, pegar a E-Lean, pegar um banner, normalmente são investimentos mais seguros, você poderá, inclusive, melhorar a sua pontuação em alguns desafios para conseguir recompensas mais altas. Mas da mesma forma, você pode gastar os seus cristais para tentar pegar os níveis mais altos do endgame e acaba que você fica no mesmo lugar se não ganha recompensa nenhuma a mais. Que literalmente você só achou que você alcançaria um patamar melhor pegando aí e fazendo um novo investimento. Então tem muitas coisas a se avaliar também, tá certo? Mas para encerrar o vídeo, eu vou deixar mais duas dicas aqui para vocês referente a essas cristais de estamina. Eu nunca decoro o nome, né? Solvente de cristais. Mas antes, né? Eu tenho que pedir aí aquela moralzinha para vocês, né? A gente está nesse bate-papo aí bem saudável. Não se esqueça de deixar o seu like. A sua inscrição, se você é novo por aqui também, isso aí contribui demais. Se você quiser ajudar o canal, tem alguns meios. Aí o link na descrição, como por exemplo, caso você compre na Amazon, o que custa você comprar alguma coisa na Amazon entrando no meu link? Qualquer compra lá não vai ter nenhum valor para você, porém, a Amazon vai passar um troco aqui para a gente, tá? Isso aí ajuda demais a gente manter aqui o nosso conteúdo, sempre trazendo aí alguns conteúdos variados, aleatórios, além de análise de personagem, beleza? Então quais são as duas últimas dicas aí, Ney? Conta aí para nós. Primeiro, deixa estocado, não zera os seus cristais. Por quê? Pode acontecer de ter algum evento que a gente precise de ter aí alguma estamina e você gastou tudo, né? E isso, pelo menos, tenho experiência com outros games que quanto mais estamina você tem, mais você consegue aproveitar os eventos. Então se tiver algum evento, como a gente já sabe, que vai ter o drop em dobro aí, mas como vai ser o drop em dobro? Vai ser gastar 240 de estamina por dia ou a gente pode gastar até 480? Se for 480, vai ser necessário 4 cristais. Sacou? 4 solvente aí. Então tem esse lance, vamos aguardar como que é o lance de eventos de estamina aqui no Wiffering Ways pra gente ter uma noção do que a gente precisa guardar aqui, beleza? Igual, tá aqui, eu só planejo, caso eu pegue o Bunny, caso eu pegue a Verina e gastar meus cristais e acabou. Não pretendo gastar mais eles até deixar elas no level do patamar que eu estou na conta. E o outro é cal também que caso você for gastar, não gaste pra deixar superior a 240. Ah, vou gastar 10 de uma vez. Vou ficar com 2 mil, 2 mil não, 10 vai dar 600, né? 600 estamina. Você vai ficar talvez alguns minutos ou até horas pra gastar todas essas 600 de estamina e a cada 6 minutos que você ficou a mais de 240, você está deixando de gerar uma estamina. Tinha uma estamina, a gente sabe que é XP, é algum progresso que você pode ter aí na sua conta. Então se você demorou uma hora, por exemplo, você perderia esse estamina? É pouca coisa? É pouca coisa, mas é pelo menos é pra otimizar aí o seu gasto de estamina aí do game, beleza? Então fica essas duas últimas calças. Deixa aí um estoque, né? Ah, qual que você recomenda? Sei lá, a partir de 10, por exemplo, né? Mas não sei se 10 é o certo porque a gente precisa esperar aí os eventos. E também, quando for gastar, não gaste um tanto de uma vez porque o ideal é que você atua ali com 40. Usei duas, fiquei com 160. Gastei de novo, fica aí com abaixo de 200, e aí vai ser super aproveitoso aí o seu farm de gastar a estamina aí do game. Então eu espero que você tenha entendido aí o meu ponto de vista, eu acho que eu dei muitos exemplos, deu pra ficar bem claro aí. Caso você discorde também, tá tudo bem se você acha que é melhor gastar no level 40, no level 50, no level 60. Eu acho que você não deve ter entendido aí o tópico do vídeo, se você ainda pensa desta forma, mas deixa aí nos comentários se você discorda também, beleza? Então muita gente termina o vídeo, deixa eu fazer aquela invocação aqui, né? Vamos ver se vai dar boa aí no meu primeiro sumus de banner, né? Aqui, e ver se eu pego a minha arma com apenas 10. Então, né? Vai que a sorte pinta aí pra mim. Então, me deseje sorte, né? Porque eu não pretendo ficar comprando aí sumus de... Como é que eu falo? De arma? Só se for naquela lojinha mesmo. E foi. Se o jogo rodar, né? Ah, beleza. Foi. E... Olha, veio quatro estrelas, cara. Que que vai vim de quatro estrelas aí pra mim? Isso. Ó. Veio duas armas quatro estrelas pelo menos, hein? Eu ainda não decorei as armas aqui, mas enfim, só de ter vindo duas, podia vir três? Seria pedir muito? Três é pedir muito? Três é pedir muito? É, é pedir muito. É, enfim, né? Pelo menos ficou aqui com oito barra dez, né? Pra vir o próximo quatro estrelas aí. Ah, é repetido, né? Que inferno. Mas pelo menos isso aqui é novo. Por enquanto, vou ficando por aqui. Se vocês quiserem mais vídeos de Whiffering Waves, tem um link na descrição também com a playlist só do jogo Whiffering Waves. E até o próximo vídeo. Ah, se você quiser sugerir vídeos também, deixe aí nos comentários. Quem sabe seu comentário vira o vídeo. Fui. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.